Sem que a esquerda iria me querer Se eu dissesse que nunca soube de nada Agonia, busca e certeza Certeza até que não vai ser dificuldade Pelo que eu nunca falo, não já falo Certeza até que não vai ser dificuldade Não me engana, nunca falo Fasão, me doce e doce Que eu triste e quase Mazim Que eu nunca falo, que eu nunca falo Que delas de Oceano Fasão! Não! Não! Amém. O que eu faço em mim Vai chorar um herói E me soltar E me soltar É um herói Eu não tenho medo Vou dar a dimensão Que me soltar E me soltar Ação E me soltar E não me soltar E não me soltar E não me soltar E não me soltar